Música Pode chegar, pode beber A cerveja tá no gelo, isoporto aí Pode sentar, pode comer Pega um prato aí na mesa para se servir Se preferir, pegue com a mão Tá em casa, tudo certo, pode relaxar Tá tudo bem, tá tudo bom Porque hoje é nosso dia de comemorar Vamos cantar, vamos bater Vai queimando todo mundo na palma da mão E esse lugar tem tudo a ver Com a nossa energia e o nosso som Vem tá contigo, vem balançar A pelada do campinho vai rolar também Tamo sair, então vamo lá Porque hoje é nosso dia de comemorar 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 Bom demais Aí só vem pra comer, gente Pra jogar, é bom Pode chegar, pode beber Quer ver Não é só tu que vem pra comer não Pô, comigo também Lilith André Pega um trato aí na mesa Para se servir Se preferir, pegue com a mão Tá em casa, tudo certo, pode relaxar Tá tudo bem, tá tudo bom Hoje eu fiz o Romário Tem pouco, um lençol, uma caída Tá terminando todo mundo na palma da mão E esse lugar tem tudo a ver Com a nossa energia e o nosso som Vem tá contigo, vem balançar A pelada do campinho vai rolar também Tamo sair, então vamo lá Porque hoje é nosso dia de comemorar 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 Porque hoje é nosso dia de comemorar